Curta feito por alunos de São Paulo é escolhido para a mostra de cinema de Tiradentes. Saúde de Osasco abre inscrições para estágio de especialização em clínica médica. E chuva deixa rastro de estragos na cidade. Agora no Jornal Regional. Olá, a alta de 15% no dólar em 2013 é maior dos últimos cinco anos e responsável por encarecer passagens e hotéis contados em moeda estrangeira não impediu que os gastos dos brasileiros no exterior crescessem e batessem um novo recorde histórico. Segundo números divulgados hoje pelo Banco Central as despesas de brasileiros lá fora somaram 25 bilhões de dólares em todo o ano passado o que representa um crescimento de 14% sobre 2012 o que era recorde anterior com gastos de 22 bilhões. A chuva da última terça-feira deixou um rastro de destruição para alguns bairros da cidade. Casas que foram alagadas agora lutam para ver o que sobrou. Na manhã desta quinta-feira, os moradores da região do Bussocaba, em Osasco, tiveram que acordar mais cedo ou passar o dia para retirar a sujeira que a água das chuvas trouxe para algumas residências. O morador da região do Bussocaba, Roberto Tadeu Basqualone, que mora há mais de 50 anos na região, reclama que os moradores do local sofrem com esse período. Ontem não entrou porque tem essas comportas. Agora, no dia 8 de março do ano passado, a água passou por cima dessa comporta e eu fiquei com água aqui. Foi acionada a Defesa Civil, Prefeitura, ninguém tomou providência. Hoje disseram, por exemplo, que ia lavar a rua. Ninguém passou lavando a rua. Para o morador, o caos nas residências dessa região tem um motivo e ele explica que já havia feito a solicitação para que pudessem tornar algumas providências e avaliar o motivo das enchentes. Eu acionei a Defesa Civil, eles vieram aqui, fizeram o laudo, mandaram para o departamento técnico, com a atenção do senhor Fernando, que é para providenciar a limpeza do córrego. Então, amanhã nós vamos começar a ligar para ele, que é para dar um tempo do processo chegar na mão dele, que o processo foi feito no dia 21. Então, nós vamos começar a ligar para ele, para acionar ele, para ver o que vai ser feito. Porque o rio está assoreado, está cheio de entulho, essas vigas próprias do córrego estão caídas lá, nesse intervalo aqui tem quatro, cinco vigas, sem falar pedras. E sem falar após o viaduto metálico, que está totalmente entupido de pedras, pedras enormes mesmo. Alguns moradores reclamam que os problemas com as enchentes não são de hoje, o que causa o transtorno aos moradores. Os transtornos são já há muitos anos. Estamos aqui há 50 anos e conhecemos bastante a região aqui. E o que o Tadeu está falando realmente é o que está acontecendo, esse assoreamento do rio, as novas obras no Largo de Osasco, e que está fazendo o rio retornar, muito mais do que retornava no passado. Dona Maria de Lourdes perdeu alguns móveis durante esse período de chuvas, e ela se preocupa com essas novas enchentes. Eu comprei uma cômoda, comprei uma televisãozinha, e comprei uma cama, um colchão que eu não tinha também, que levaram embora. A chuva levou, né? Aí ficamos com isso aí. O ano passado eu perdi. Perdi duas cômodas, o guarda-roupa. Aí já em 92 eu comprei esse aqui, ó. Agora aqui, ó, já não presta mais, porque todo ano entra água, entra água, né? Agora... A água invadiu a casa de muitos moradores da região. E além do caos causado nas casas, a preocupação faz com que muitos moradores já se preparem e fiquem aflitos com a possibilidade de uma nova chuva. Tivemos que erguer as coisas na correria, para não perder tudo como perdemos o ano passado e outros anos, né? e outros anos, e pode filmar a casa inteira, como que está. Se tiver, tirar a televisão da parede, um monte de coisa. Está tudo no alto, como vocês podem confirmar aqui. O secretário da Segurança e Controle Urbano, André Santiago, conversou com a TV Osasco e falou sobre algumas ações que estão sendo realizadas, com o objetivo de amenizar os alagamentos nos bairros centrais em Osasco. Essa situação crítica que aconteceu na cidade seja revertida novamente para a normalidade. Algumas obras já estão sendo pensadas, o prefeito já está em conjunto com a Secretaria de Obras, providenciando as obras que já foram feitas, que já tinham sido feitas anteriormente, mas em razão da quantidade de chuva, não foram suficientes. Para esse evento específico, foi completamente atípico. Os moradores esperam estratégias mais rápidas, de maior eficácia, que possam evitar esses transtornos frequentes. A perda de móveis, a sujeira, a possibilidade de doenças com água que entrem nas casas e o prejuízo é algo que os moradores reclamam. Queria que o prefeito tomasse uma providência, porque todo ano está acontecendo isso agora, não acontecia mais. E a Big Beef oferece hoje uma receita que promete ser um sucesso. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Natália Silva e essa é minha assistente Eliane. Tudo bem? Tudo bem. E hoje eu vou trazer uma receita para você, mais uma vez uma receita fácil e prática de fazer. Fraldinha ao creme de batata. 1 kg de fraldinha, 1 colher de sopa de alho picado, 1 quarto de xícara de chá de molho shoyu, 2 colheres de sopa de molho inglês, 1 quarto de xícara de cebola ralada, pimenta do reino e sal a gosto, 5 batatas descascadas e cortadas em cubos, 1 quarto de cebola picada, 3 quartos de xícara de chá de creme de leite fresco, 1 meia colher de manteiga, 1 meia xícara de chá de queijo parmesão ralado. Vamos começar fazendo o creme de batata. Você vai pegar a batata cortada em cubos e vai bater ela no liquidificador. Lembrando que essa batata está crua. Agora você vai colocar a manteiga, a cebola, creme de leite fresco e um pouquinho de sal. E você vai levar para bater até ficar um creme homogêneo. Depois de bater esse creme de batata, você vai levar ele na panela e vai mexer de 10 a 15 minutos. Bom, você vai temperar a sua fraldinha com alho picado. Você vai colocar o molho inglês, o shoyu e a cebola picada e um pouquinho de pimenta do rei. Lembrando que essa fraldinha você vai encontrar na Big Beef, na rua Salém Bechara, número 319, em Osasco. Agora, nós vamos selar a carne. Você vai pegar uma frigideira, vai colocar um pouquinho de azeite. Só um pouquinho mesmo, porque essa frigideira já é anti-aderente. Você deixa ela aqui para ela dar uma dourada desse lado. Depois você vira só depois que estiver douradinho. Você vai deixar de cada lado, aproximadamente, uns 5 minutos. Enquanto a fraldinha está selando, a Eliane está mexendo o creme de batata aqui. Inclusive, ele já está pronto. que você pode desligar já enquanto eu termino de selar a carne. Bom, sua carne já está selada. Você vai pegar e passar numa travessa. Agora, o creme de batata que a Eliane estava mexendo, ele fica nessa consistência. você pode colocar em cima da carne. Você vai polvilhar o parmesão ralado. E vai levar ao forno a 180 graus de 20 a 30 minutos. Aqui está a sua fraldinha ao creme de batata finalizada. Um prato super fácil e prático de fazer. Você encontra essa receita no site da TV Osasco e no Facebook da TV Osasco. Lembrando, e o mais importante, que você encontra essa carne e os outros tipos de carne na Big Beef, na rua Salém Deixara, número 319, em Osasco. Mais uma vez, eu agradeço por vocês estarem nos assistindo e nos acompanhando pelo Facebook também. Obrigada, Eliane. Gente, até a próxima. E após o intervalo, tem agenda cultural. Voltamos já. Música Música